Light up! Feliz 2020 família! A primeira BDA do ano histórica e o primeiro tags do BDA vai ser histórico também, certo? Como vocês vão ver isso? Com um formato totalmente diferente e inovador que a gente planejou diretamente pra vocês. Então galera, hoje não faremos mais aquele top 5 aquela coisa que vocês já estão acostumados, a gente vai trazer o convidado aqui, trocar uma ideia como se fosse uma entrevista e reagir às melhores rimas dele sim na BDA, mas de uma forma bem mais interativa e também com outros quadros aqui dentro do tags. A gente vai trazer o Zulusão aí como repórter fazendo um questionário aí com a galera dentro da BDA, Thiago Ventura na Batalha da Aldeia, nessa primeira edição de 2020 e outras novidades pra vocês. Vamos reagir aos comentários também da galera então poucas ideias, mano. o bagulho tá lindo, espero que vocês gostem desse novo formato e lembrando esse cenário aqui vai mudar também. Aguardem entraremos em reformas e o tags BDA vai chegar com tudo em 2020 e chega, chega, chega uuuuh! Seguinte, vamos reagir aqui aos comentários, certo? Muita gente pediu que a gente fizesse algo relacionado a isso a gente vai até trocando uma ideia com o pessoal aqui vamos pegar os comentários que a gente acha legal responder pra atualizar vocês também ou dar uma oreiada, né? Daquela forma. Vamos lá! Cética Gamer falou o seguinte faz a loja da BDA Online quero umas camisas mas nunca vou nas batalhas porra, irmão, de verdade vai sair o site da BDA na verdade já está pronto o e-commerce com loja vai sair também, família com camiseta, boné, chaveiro, adesivo e a gente também vai soltar as bags vai sair uns produtos aí pro Interestadual, tá, galera? Não vou falar nada não nem da spoilerzinha aí, ó mas, ó vai ter uma coleção só do Interestadual aí pra vocês, tá? Beijo! Agora aqui, ó Fofão FF é o fofão do Free Fire, né? Porra! Todos os MCs têm um respeito gigante pelo Magneto cara e isso eu posso aprovar, mano e comprovar o Magneto diretamente do RJ Batalha do Coliseu ele, o Almeida e os meninos lá estão na organização desse movimento cultural lá no Rio de Janeiro tá levantando a cena de novo o máximo respeito, Magneto além do MC ser um grande amigo, velho um ótimo profissional, velho gratidão máxima Batalha do Coliseu, hein? Será que vai ter desafio em 2020? Vamos lá! Kael Gameplay Morre Envenenado Eu Pego a Venenosa Mike 2020 Morre Envenenado Eu Pego a Venenosa Eita danada essa punch, cara foi a delírio, velho Fechou 2019 com muito amor e 2020, ó embrasando aí, família Satisfação Venenosa Você é demais, minha linda Amamos você Vitor Andrade Quem apoia que a Terceira Guerra Mundial seja resolvida com uma batalha de riqueza? rimas e não armas Curte e comenta aí Galera, esse comentário, velho Nossa, mano Tô com o meu coração, tá ligado, mano? De verdade mesmo, mano A gente, tipo, conversou uns dois dias atrás e eu dei uma copiada nesse comentário e soltei lá no meu Twitter, lá se você quiser ver, mano peguei a ideia desse parceirinho aqui, ó e postei lá porque o Colosse tinha me mostrado Achei muito foda, irmão Vitor Andrade Você é demais, mano Quem apoia, mano? Que essa patifaria de guerra aí, mano de ficar bombardeando inocente, tá ligado? Em prol de petróleo em prol de interesses políticos aí, sei lá, mano Tudo dinheiro, cara Sabe, mano? Uma parada, tipo, de poder que, mano só destrói vidas, mano e deixa um ar de descrença na nossa própria existência, tá ligado? O ser humano, velho embaçado, mano Paz, paz Sempre Cazu Delinquente 13 Esse cara é um delinquente mesmo, hein Na moral Vocês deram uma mancada na votação educante do Jaya Por causa disso eles ficaram fora do nacional What the fuck, velho Que porra é essa, cara? Que nada Feudal Graph BR Sou tão viciado no mic que fui pra escola com cigarro de papel de caderno na orelha Tá geral me olhando A vergonha alheia Tô com Cigarrinho na orelha Cigarrinho na orelha Ata chata na garupa Nosso amigo de Greg Respeito o suco de fruta Rimas intercaladas HD Já estou no aguardo do Interestadual Enzo Santos 2020 vocês vão voar Quero Vida e a Bandida Parte 2 Talvez ele seja louco Eu vou ver Wenderson Almeida Qual é o nome? Peruca braba Bagulho não desgruda nem com o cara pulando de paraquedas Pega a visão, rapaz Aqui não é peruca não O certo é prótese capilar Do meu mano Pimenta Barbershop E pra você ver aí Teste pimenta de qualidade Coloca aí Colosso O salto de paraquedas Pra galera ver que esse bagulho aqui É brabo Galera do céu Eu tava aqui reagindo aos comentários Chegou uma foto aqui Que é um meme pronto Certo Mano Mostra esse meme aí na tela Encontre o erro Nesse meme Caraca velho Quem não conhece Esse é o Leandro Nosso parceirinho Que toda semana tá na BDA Certo mano A família dele é nossa amiga Satisfação Leandrinho Ele tá morrendo de vontade De batalhar pela primeira vez na BDA A gente fez uma live junto aí Cara Esse moleque é brabo Satisfação irmãozinho Deus abençoe você E toda a sua família Tá ligado velho Da hora demais galera Tô rachando o bico tio Tamo junto Agora é a vez aqui Da play Que fita é essa mano Só que a gente já tem no mãozão velho Meu eu tinha um golzinho quadrado Alcoo mano Chegava a 6 horas da manhã Eu era só a mesma fita Você é louco tio As ideias parça Lançamento da semana Rock Lee Mike Fit Jaya No canal do Mike Produção Aldeia Records Com o Gris nos beats Galera Acessa agora aí mano Na tela final Vocês vão sacar Que esse som tá pesado Certo mano Vários lançamentos 2020 aí Chega com nós Que o rap vai predominar nessa porra Tamo junto Black Soltou a música rave Essa semana Com produção do Ecológico Direção do Junior Black Mano O clipe e a música Ficaram pesados Parabéns Mano Produção sinistra também É nóis Blackzira É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do reagir aos comentários Comentem quanto mais vocês puderem Que a gente vai tá olhando Escolhendo e selecionando Os mais interessantes Pra tá respondendo aqui Certo família Agora Eu vou teletransportar vocês Diretamente Pra Batalha da Aldeia Dessa semana O meu parceiro Zulusão Fez uma enquete com a galera Pra saber mano Se a galera que tá na rua Conhece o nosso quadro Do Tales BDA E aí meu mano Zulusão Como é que tá aí parceiro Chega com nós Salve salve rapaziada Zulusão na voz Como é que vocês estão Estamos aqui na Batalha da Aldeia Primeira edição do ano E hoje eu vou fazer Umas perguntas pra rapaziada Se eles acompanham O Tales BDA Tá ligado O quadro vai passar Por um novo formato Vai se reformular inteiro E aí eu vou perguntar Pras pessoas O que eles acham Desse novo formato E o que eles acham Do formato antigo E se eles vão continuar Acompanhando com nós Lira Otavo Olá Filho Meu jovem Deixa eu te fazer uma pergunta O que você acha do Tales BDA Eu acho um quadro incrível Traz várias diversificações E muitos rounds Para sentimos Uma sensação de nostalgia Uma pergunta que eu queria fazer Para você O quadro vai passar Por uma nova formulação Reformulação O que você acha disso? Eu acho Se for para melhor É bom né Então vai ser para melhor Certo Não precisa rir não Vai ser para melhor Então o bagulho é o seguinte O quadro vai passar Por uma nova formulação E logo menos Eu sei que vai chegar O Tags BDA Que vai ser muito histórico E muito bom Nesse novo formato Sabe quem vai participar? Eu não posso contar E aí salve salve rapaziada Como é que vocês estão? Beleza quebrada maravilha Da hora Firmeza Rapaziada Eu quero fazer uma pergunta Para vocês Vocês acompanham o quadro Tags BDA? Eu acompanho Você acompanha mano Se vocês já acompanham Vocês sabem que o formato De hoje em dia Está da hora Está legal o formato Para você? Está da hora O formato para você? Eu gosto muito Tipo de ver um pouco De cada MC Sabe? A história dele Tudo Eu acho muito da hora A gente faz o melhor De batalha A gente vê a origem Da pessoa Tá ligado Ver quem ela realmente é Certo E tira só as dúvidas Da hora A pessoa é de verdade Atrás das coisas Tá certo Então se vocês já gostam Do formato antigo Vocês vão adorar Também o formato novo Satisfação Um feliz 2020 Para nós E tamo junto Mano Na aldeia Tá ligado Tipo ele pega uns ângulos Muito ruim De mim Tá ligado Sim mano Ele teve um comentário Que era para ter um aumento No salário dele Eu não entendi Por nem o putinho Não Onde parço Por mim Dava uma coxinha Para esse cara E já era Sem maldade E aí firmeza Rapaziada Da hora É nóis Não estou carente não Precisa dar um abraço Assim Não interessa Rapaziada O quadro é o seguinte Vocês acompanham O quadro é o Tags BDA né Sim E mano Se vocês já acompanham Gostam bastante Do quadro hoje em dia Vocês vão gostar mais Desse ano de 2020 Certo? Tags BDA é foda Vocês gostam mesmo? Vai ficar melhor ainda Quando eu começar a aparecer Pode passar Aí só Grava aquele mano ali Só falta aquele mano Sotear nós ali Que tá andando pra lá Aquele mano Não vai aparecer mais família Tamo junto Tá ligado Tamo junto Da hora Tags BDA 2020 Esse é o clima Caraca brother Satisfação total A todos vocês Que participaram Dessa enquete Foi fantástica Essa primeira edição De 2020 Meu mano Zulusão velho Vocês que assistiram Gostaram da participação Do Zulusão Aqui no Tags Comentem aí Que a gente quer trazer Mais vezes o cara aqui Pra fazer o conteúdo Com nós E olha aqui Quem tá presente Certo mano Diretamente da RJ Olha a tamanho Duas vezes representante Do Rio de Janeiro No nacional Com uma saga maravilhosa Em 2018 2019 Em 2020 Chegando com o pé direito Fala contigo Fala comigo Fala contigo Satisfação Tá presente Tá ligado Vejo direto o quadro Recebeu o convite Foi maneiro pra caramba E vamos 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 debater Esse negócio aí 2020 vai ser um ano melhor Porque 2019 Já foi bom pra caramba Com certeza Mas já começamos Com o pé direito Falou que começa certo É mano Começamos com o pé direito Tá ligado Mantendo disciplina Humildade Aí sempre E mano Fala pra mim Hatch Trick De nacional Então rapaziada Vamos ver aí Mais pra frente Entendeu Porque É um dos seus objetivos Então no momento Não é um objetivo Saca Não é mais um objetivo Tipo Era um objetivo No meu primeiro ano De batalha No segundo Foi pra ser Uma concretização Então eu queria muito Ir também Acabei conseguindo Só que também Rapaziada Não entende que bagulho Não é tão fácil Também Difícil pra caramba Na verdade É quase impossível Na verdade É quase impossível São centenas de MCs Correndo atrás Do mesmo sonho É muito difícil E é um corre Você tem que focar O ano inteiro Entendeu Tipo Não é uma parada Você chegar no fim do ano Você vai estar preparado Pra ir pra nacional Desde o começo do ano Você tem que estar ali Focando E colando em outros estados E foi o corre Que eu fiz em 2019 Entendeu Tipo Janeiro Eu tava em Eu tava em São Paulo No Interestadual Depois Fui pra Brasília Colei no museu Será família Que ele vai estar no Interestadual 2020 Depois E foi assim Tá ligado O Espírito Santo Ficou com um monte de estado Em 2019 É uma preparação Psicológica Pra pressões Grandes plateias Enfim Público variado Estilo de cada estado Tudo isso tem que trabalhar Eu trabalhei muito isso Nesses dois anos Agora vou pro meu Terceiro ano de carreira De batalhas Enfim 2020 pretendo Focar bastante Nas minhas músicas Tô gravando Eu ouvi alguns sons Através da Container Isso Exatamente Irado Container Tê minha gravadora Tô Tô focado aí A gente tá gravando Bastante trampo Já gravamos o primeiro videoclipe Já de 2019 Vai ser um Boombap Classical Entendeu A volta do Boombap Acredita É mano E tipo assim Tamo aí trampando Vou voltar pro Rio agora Vamos gravar mais coisa E vamos embalar No momento Meu foco tá sendo esse Porque a gente tem que evoluir A gente queria ficar preso Na mesma coisa Mas não vou parar de batalhar Não é não família Eu vou continuar É isso aí Tem que manter né velho É como se fosse tipo assim Brincar Não tá de bicicleta Exatamente Você nunca vai deixar De fazer aquela parada Porque ama mesmo Sabe Sim E cara Fantástico Sua participação aí Também Nessa primeira do ano Foi uma batalha Bem polêmica Que teve aquela discussão Que rolou ali Através de uma rima Que o Johnny Foi pra cima de ti Tu manteve a tranquilidade Tu sabe Tipo O que você falou ali Foi algo relacionado Ao que ele mesmo Tipo Tinha falado antes Pode crer E cara É incrível Que a galera Não massacrou você A galera ficou bem tranquila Ninguém ficou te julgando Todo mundo ficou Basicamente Tipo Admirando a sua postura Ali Na batalha E cara É isso Por isso que eu admiro o seu corre Sou fã do seu trabalho Geral aqui da BDA Eu curto você pra pôr Por causa disso O Néo é um cara bem centrado Um cara que tipo assim Ele mantém a tranquilidade Nas horas certas Aquela parada de postura E o que você tem pra dizer Sobre essa parada A família Infelizmente São coisas que acontecem Assim na batalha Tá ligado E ele acabou Tendo uma reação Muito expressiva Se é que a gente pode dizer Assim Explosiva Muito expressiva Muito explosiva Ali no momento Mas depois também Quando a gente desceu A gente desenrou lá Trocar a ideia de homem Pra homem mesmo Entendeu Conversa mesmo Que tem que ser Dessa forma E acabou Morrendo ali Só que na hora da batalha Foi chato Porque tipo Quando eu ia rimar Ele acabava falando muito Ali na minha vez E acabou me atrapalhando muito Entendeu Que independente de tudo A batalha tava rolando ali Eu queria ganhar Tá ligado Com certeza Só que Aí acabou me atrapalhando muito Mas no momento da raiva ali também Entendeu Eu não tô passando a mão na cabeça Nem nada Mas tipo O momento da raiva ali Tá ligado Eu poderia talvez ter respondido De outra forma Foi a resposta que veio na minha mente Ali gente Tem que pensar numa fração de segundos Tá ligado Muito obrigado Não achei um erro Nem da parte dele Querer entre aspas Ostentar tipo Ah eu sou pai Eu tenho um filho pra criar Não vou jogar Free Fire Também não achei certo É o que ter falado Pai Que ele largou a mina E tipo assim Todo mundo erra Geral é ser humano A gente desceu Resolveu Na palavra ali lá embaixo É cara É isso mano E foi cada um pro seu canto Tá suave Tá ligado É isso que eu falo mano A parada é tipo assim As vezes É essa questão que você falou Uma fração de segundo Pode mudar todo É tá ligado Você não tem dois segundos Pra pensar na rima Você tem às vezes Um milésimo de segundo Pensa Tá ligado É Foda Mas É vida que segue É vida que segue Aconteceu Aconteceu Vamos que vamos Vamos que vamos Ó Preparamos aqui galera Melhores rimas do Neo Na BDA Certo Não vamos fazer top 5 Não vamos fazer mais esse formato Como vocês perceberam O técnico mudou A maneira de Comunicar com você Então velho Vamos chegar aqui ó Com as melhores rimas do Neo Desde a BDA Vamos lá Agora Uhul Vem 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 Então mano Vamos encaixar no beat Porque você vem trajadão aqui Com seu outfit Só fala de beleza Vá não encaixar no beat Essa porra é a batalha da aldeia Ou é a São Paulo Fashion Week Primeira vez que o batalha é individual na aldeia Foi? Qual foi? Tinha batalha da aldeia Mas tem medo de aranha Mas aranha que sem medo É que tem dentro da calcinha Que bom Essa é a segunda Essa tava uma armadura Nossa E depois eu te escondo no submundo Ah, mano Tenho que falar no nome de Deus Então vou falar aqui perante de você Jesus, Yeshua, Abudalá E Emanjá Qual? Pode escolher Malaria E o Senhor Recumano pra todo mundo Isso é a união E você não vai conseguir ganhar a batalha Puxando seu fundamentozinho de religião E agora eu te quebro aqui nesse momento É Jesus que é o filho luz E agora você perdeu na carta de nascimento Ah, Jesus pode ser o filho Só que eu represento todos sofredor Que eu sabe é Jesus foi Deus Desceu na terra pra poder ter com os trabalhador Agora cê sabe, mano, que eu tô fazendo conhecimento Se você não sabe o fundamento, então não queira puxar os dez mandamentos Ele já tem ligação, hein? Até porque se o mendigo me falasse qual a palavra do pastor A do mendigo eu daria mais valor Não parou nesse grupo, né? Porque o pastor fala daquilo que não viu O mendigo fala daquilo que ele sofreu na pele Esse meme é muito bom, né? Eu não sei se você consegue fazer isso, rapaz Nem ser sagaz, só que você tá falando muito da minha vida Acho que cê tem que levantar mais um pouco e corjar um pouco atrás Que assim você vai conseguir chegar Onde eu vou cê tentar almejar Pra patamar na questão de ser humano Eu não tenho nem nada só pra me gabar Porque eu tô fazendo essa rima na hora, mano Sem precisar de glock na virilha Eu não tô fazendo essa porra no porra e por nenhuma fama Tá doido, comida pra minha família Não sei o que eu tô falando Mas sabe, meu mano, eu tô improvisando Na verdade eu sei É que quando a boca tá falhando É a alma que tá se expressando Então vamos conversar essa porra Tem que correr, manda que ser mistério Saudade quando eu vim pra batalha Seu coração era o único critério Porque sabe, mano, que agora o bagulho é sério E eu tenho certeza Gentileza gera gentileza Guerra gera paz Nada a ver com beleza Então vamos ver Essa certeza que eu tenho É o desenho Eu tô melhorando nessa batalha No tralha, sabe que esse é meu desempenho De onde eu venho? Mano, sabe que você nunca vai pisar Porque o que vale não é a beleza da roupa E se o brilho no olhar E pegando pra ver se você consegue Faz essa porra aqui pra divertir Porque essa porra não é palhaçada É hip hop sério Eu sou MC Mas não fez melhor E pra essa plateia você não assumiu seu melhor Tem arma secreta nos olhos O caminho é só É que eu sou tipo um ciclope Se eu tiro ao óculos Exploda o meu reféu Ai, ai, ai Na moral, não me sabe que eu sou guerreiro Não é questão de ver É questão de ter foco E ter fé na sua caminhada Não é assim, não vai te salvar Então chama seus amiguinhos pra poder te ajudar Falou que eu sou mariquinha Pra ganhar Mas não é sexualidade que vai poder me julgar Então, camarão, irmão Você sabe muito bem que eu chego nessa improvisação Porque aqui é sem preconceito Sendo sujeito homem ou marico Eu posso te amassar do mesmo jeito Esse daqui se mata, tio É o Raul Sacha Gray Raul Sacha Gray, eu não minto Só que a sua punchline não vem abstinto Tem uma parada que eu sinto Sacha Gray O que você faz a ano Você compartilha com os cinco Não, não Eu sei, é pique-tinja Não, eu te quebro, você sabe O meu líquido e ranzinza É líquido e ranzinza Essa tortura Não fecha o cubo Eu lembrava dessa batalha não Pegueu aí, que da hora Não pegue Não entendi O porquê que Você é o MC Falou de Sacha Gray Você não entende qual é a artéria Eu sou mais pá de inglês Estou controlando essa matéria Quebrada é na Raposo de Tavares Raposo de Tavares eu demonstro Não é de Nguim Eu sou Nguim Eu já estou caçando monstro Se você já assistiu a série Na verdade Só que na Netflix Viva a realidade Você é o MC Você é o MC Você é o MC Você falou que já bateu no passado Já se me bateu Hoje vê o que que aconteceu Você é o MC Sabe o que é? Você é o MC 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 Você falou que eu não vou tirar de você Só que eu sou um monstro Eu sou medonho Vai dizer que o seu é maior, meu parceiro Não venha a diminuir o tamanho do meu sonho Só que eu não posso tirar de você Sabe que agora me acompanhe O que não pode é tirar a comida da minha mesa E a dignidade que eu trago pra minha mãe O que é essa porrada? Se você veio pra brincar O meu navio vai afundar Mas eu vou embora de jangada Não tem questão de papo É porque infelizmente a rima é eterna É porque pra ganhar é melhor retaço o papo E aqui é pra tudo que eu nunca perco Olha só A rima incendeia O papo é o rei do Vaticano O Neo vai ser o rei da aldeia Ou você atravassa Eu já fui eleito Pode até subir a fumaça Esse povo era muito guerreiro Que tava um sol desgraçado, tá ligado? Nossa, cara Parabéns, velho Que bom, hein, mano Você é louro Trajetório, hein, mano Trajetório é longuinho aí Quantos títulos? A caminhada Cara, tipo assim Eu não sou MC que conta título não, tá ligado? Eu faço a menor ideia Você nunca contou seus títulos? Não, cara Mas tipo assim Eu também não sou MC Nunca fui MC que batalha Tipo, todo dia na semana, tá ligado? Nunca fui, mano Nem desde o começo Mas tipo assim Você acha que você tem mais 50, 50, 50 folhinhas você tem? Mais de 60 acho que eu tenho Mas eu acho que eu não chego a 100 não, cara Porque por isso Eu não sou Tipo assim Um MC Caralho, tem rapaziada Tu sabe, né? Que batalha todo dia na semana Sete dias por semana O cara foi duas vezes pro nacional E ele disse aqui Que não ganhou nem 100 folhinhas na vida Eu acho que não ganhei 100 não, cara Tenho certeza 100 não Tem muita coisa Pra quem não batalha na vida Mas eu acho que tipo assim Nem sempre o maior campeão É o cara que vai dar Não, claro Tá ligado? Não adianta ser Eu tô fazendo agora assimilação Pelo que você tá me falando É uma ligação Caraca, velho Dá hora É questão, né, cara Objetividade Objetividade, exatamente Mano, eu quero ganhar a batalha X Eu sempre fui assim, tá ligado? Tipo, desde o começo Mano, eu quero chegar em batalha tal E ganhar, tá ligado? Ou então o vagabundo chegar Ah, pô, batalha de tal lugar Cola vários MC Monstro, tá ligado? Pô, vou colar naquela batalha ali Que é só Vou apanhar Por isso que eu comecei apanhando muito Demorei quatro meses Pra ganhar o meu primeiro título de batalha Porque eu queria colar só De colar os MC muito bom, tá ligado? Porque, tipo Saquei Eu queria evoluir rápido, tá ligado? E conseguir, mano Que foda, velho A gente tem que botar um objetivo Se você quer quantidade Ou se você quer qualidade Você percebe aqui com os convidados Que cada um tem um, tipo Um caminho, tá ligado, mano? É, nada é uma linha Tennen, né, mano? A vida é Tennen Freestyle Como diria o Fabio Bras Irado, mano Muito obrigado pela sua presença, velho Quer deixar um recado pra família aí, mano? Então, rapaziada A todo mundo que me assiste Que tá me dando uma força, tá ligado? Tanto ultimamente Quanto desde o começo Não esqueci de ninguém Que me apoia desde o começo, tá ligado? Minha rapaziada de Caxias Da Baixada, tá ligado? Tamo junto Rio de Janeiro Nossa gangue Tamo junto de verdade Batalha do Coliseu Salve Batalha do Raul Cortes É nós que tá, tá ligado? Quero muito agradecer A organização da Batalha da Aldeia A todos, sem exceção também Por me darem a oportunidade Desde o começo também Tá ligado, rapaziada? E a nós Tô me sentindo da casa já E, tipo Muito obrigado mesmo a todo mundo Um salve especial Pra Dona Maria Cleide Que é minha mãe também Ô, Dona Maria Cleide Já já vou te ver aí Não tô mentindo não Será que tá faltando dinheiro mesmo? Mas daqui a pouco Quanto dinheiro no bolso A gente vai lá Vai ver a coroa Ela tá morando no Maranhão, cara Entendeu? Caraca E eu tô morando sozinho Lá no Rio Tipo Tá solitário Lá Mas vou dividir de casa Com os parceiros Então mora aí O brother meu, entendeu? Pai, a gente racha Um aluguel lá Mas é isso Ocorre Responde aí, mano Ocorre Quantos anos de idade? Eu tô com 21 agora Novão, velho Saiu cedo, né mano? É, mano Tá a hora, mano Então, rapaziada Dependente da idade Dependente qual foi a dificuldade Entendeu? Vamos lutar pelo nosso sonho Porque é só nós Que pode representar, né mano? Sabe também Se tem filho pra criar É muito mais difícil Eu tenho uma casa Pra sustentar Pra quem tem filho Já fica um negócio Muito mais complicado, né? É, mano Correria, velho Quando você tem uma casa Pra sustentar Já é difícil Quando tem um filho, mano Fala, caralho Agora tem que correr Do lado de a gente Tem que pensar Tipo, mano Isso aqui é tudo que eu tenho Tem que me agarrar É, tem que correr Dez vezes mais, mano Mas é isso, irmandade Vocês gostaram do Neo, mano? Siga ele nas redes sociais aí, família Tá aqui na descrição, mano Moleque é monstro Esperamos vocês aí E aquela dúvida Neo no Interestadual 2020? Tchararará No fundo eu vi que eu amo Ser subestimado Joga mais cor